Olá amigos do canal, meus queridos amigos do Brasil, 25 de julho de 2019, há 195 anos atrás, aqui nessa praça, algumas famílias vindas da Alemanha, vieram tentar refazer as suas vidas aqui no solo do Brasil, aqui no Rio do Sul, chegaram aqui atrás do Rio dos Sinos, esse aqui é o monumento a Visconde do Seu Leopoldo, que é quem deu o nome a essa cidade aqui, a nossa querida Seu Leopoldo. Hoje estamos em festa, comemorando 195 anos da chegada dos primeiros alemães ao Brasil. Aqui já haviam pessoas, aqui haviam os negros que moravam na feitoria, e Seu Leopoldo hoje é a mistura de tudo isso, da cultura negra que esteve aqui, presente, que está presente até hoje, da cultura germânica, da cultura, da cultura também portuguesa, né, que veio também para cá, e que acolhe as pessoas. 195 anos da imigração alemã no Brasil. Seu Leopoldo está em festa, o Brasil está em festa. Apesar dos problemas que nós temos hoje, das inúmeras dificuldades que nós temos, nós não podemos deixar de nos orgulhar dos nossos marcos, de nossas resistências, de nossas virtudes. Elas é que fazem ser o combustível para que a gente possa prosseguir adiante. E eu não tenho dúvida, gente, que muita coisa a gente tem pela frente. Tem muita coisa para protestar, tem muita luta para lutar, tem muita gente para ajudar. Estamos de mãos abertas, mãos estendidas, melhor dizendo, de braços abertos, para transformar o mundo. Assim como os nossos ancestrais transformaram seus mundos, cabe a nós transformarmos ainda mais este mundo. Um mundo mais saudável, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Um mundo onde o preconceito não seja a voz daqueles que estão no comando ou daqueles que querem comandar. Um mundo onde as pessoas possam ter a liberdade, mas que sejam responsáveis pelos seus próprios atos. Um mundo em que estes alemães que vieram para cá sonharam e construíram. E que a gente tem que continuar a sua obra, porque um presente sem passado é um presente sem referência. É uma semente que não vai germinar. Portanto, é preciso olhar o passado, não para ficarmos congelados a ele, mas para ele ser o nosso mote no presente, para que no futuro sejamos as referências para os nossos substitutos aqui na terra. A vida que segue. Feliz aniversário, seu Leopoldo. Feliz aniversário, imigração alemã. Viva todos os povos que constituíram a grandeza deste país. Viva São Leopoldo. Viva o Rio Grande. Viva o Brasil.